Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? Alamos treta. É nóis! É nóis, meus amigos! Estamos aqui novamente para mais uma treta, pois vamos falar de piores animalities mais uma vez, meus amigos. Sim, é a parte 2, como dissemos lá no nosso vídeo anterior também, de piores fatales, onde trouxemos aí 8 para vocês. E neste vídeo, meus amigos, vamos trazer mais 5, porque tem em si muita coisa ruim nesse negócio. Vamos começar desse ladrinho nesse negócio daqui a pouquinho, mas, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube! Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alannius, vamos lá! Como de praxe, meu amigo, eu te passo a palavra para você começar aí com a sua primeira indicação deste vídeo aqui hoje de animalities ruins. Vamos começar então com a decepção. Vamos lá, é aquele momento, gente, que a gente está gritando por dentro porque não tem base. A gente sabe, né, Alannius, que o animality é para ser uma coisa engraçada, mas capricho no engraçado também, né? No Mortal 3, era para ser uma finalização diferente porque a gente viu aqui no Mortal 3, não era muito brincadeirinha, tá ligado? Tipo, Sector, por exemplo, virar um morcego, sair voando, arrancar a cabeça do cara. Quando a gente chega ali no Mortal Trilogy, que eles ampliaram os batalhos para a galera, a gente vê coisas como essa da Jade. Mas atenção, cenas fortes, tirem as crianças da sala. A gente viu a Jade agora, Mortal Kombat 11 aí. Quem não viu, assista os nossos vídeos aí, que a gente fez dois vídeos comentando sobre a Jade. Sensacional. Sempre, né, guarda-costas da Kitana. A Mina matou a Tânia sem precisar encostar nela. Deu um negócio lá para ela beber e fez um regaço nela lá. O que ela faz no animality, né? Ela vira um gatinho. A gente entende que ela é uma pessoa muito bonita, que é uma mulher que tem uma aparência agradável e tal. A gente entende isso, mas por que transformá-la num gatinho? Fazer ela rodar o cara? Não sei como é que ela conseguiu fazer isso, sendo tão pequenininha daquele jeito. E assim que o cara começa a rodar, começa a sair osso para tudo que é lado do cara ali. Meu Deus, como assim, cara? Não, o pior é que o cara desmembra inteiro. Você vê, ele desmembrou tudo. E aí, eu não sei o que que continua girando ali, até sumir, tá ligado? Ela virou um gatinho e deu os poderes do Flash, gente. Tá explicado. Isso era uma dica que a gente tinha que viria Injustice no futuro. Olha aí. Deve ser isso. Só que não. É pra decepcionar mesmo. É porque a Didi é uma gatinha. Mas vamos lá, meu querido Alanis. Continuar descendo a nossa querida ladeira. Olha só que delícia. Porque o próximo personagem aqui que eu vou indicar para a pior animality deste vídeo é o nosso querido Johnny Cage. Exato. Aquele cara da família Cage que foi protagonista aí no Mortal Kombat X. Venceu o Shinnok ele no início. Depois passou o bastão pra Cassie. É o cara dos filmes, entendeu? Que pega os Mortal Kombat, os eventos ruins que acontecem, faz filme e ganha uma porrada de dinheiro. E no Mortal Kombat Trilogy, o que que eles fizeram pra ele? Transformaram ele, Alanis, num canguru, cara. E quando ele se transforma num canguru, ele não faz nada demais. Ele simplesmente se apoia na sua cauda e dá uma bica no cara que faz ele voar longe. E ainda sai um sanguinho, assim. Não sei como, mas sai um sanguinho, entendeu? Simplesmente, tipo, get out of here! De pá! E dá uma porrada. O Scorpion fala o get over here e ele fala get out of here. Eu não entendi o porquê de um canguru. Eu fico impressionado, cara, porque eu tava vendo, né, nesse vídeo que a gente pegou a compilação dos Animalities ali. Os caras fizeram, por exemplo, o Jax. Quando ele vai virar o leão, ele tá lá, de repente ele fica amarelo. E aí aquele contorno amarelo dele assume a forma do leão que vai lá e morde lá os bagos do cara. Agora, esse do Johnny Cage, ele explode, velho, e vira um canguru, tá ligado? Todos os que foram adicionados depois, eles explodem e aparece o bicho no lugar. Você não entendeu, Alanis, é um jutsu. Henge! Então vamos lá, meu querido Alanis, próxima indicação, meu amigo. Então, continuando, rastando o joelho no chão aí, capotando na ladeira. A gente tem o nosso meia dobradinha, que vai ficar aí pro Kabal e pro Smoke, porque deu um empate técnico aqui. Eu e o Kai, a gente ficou discutindo qual que era pior e acabou que não dá, porque os dois são iguais. O Kabal pela estranheza e o Smoke por ser nas coxas, né? E o Smoke roubou, no caso. O Smoke roubou, vira esse touro preto, que você só vê o contorno dele ali. E o Kabal vira esse esqueletinho de rinoceronte. E aí a pergunta é por que só o dele é esqueleto de alguma coisa? Beleza, por que não virou simplesmente um rinoceronte normal? Tava difícil de animar? É isso mesmo? Não deu pra entender, tá? O Kabal é um cara tudo queimado, tal, não sei o que. Vamos fazer o bicho dele queimado também, não sei o que. Cara, não sei. Quando eu era mais novo, eu achava que era um bicho muito magro. Quando eu era mais novo, eu não entendia que bicho era aquele. Eu ficava, que? E aí o Kabal, porque não se enquadrou no padrão dos outros animalities ali, ficou muito estranho. E o Smoke roubou, porque todos os animalities ali, até esse do Kabal, tem detalhes, né? Então você poderia, sim, fazer um touro preto ali, com alguns detalhes mais claros, tal. Mas ficou tudo escurão, com a sombra vermelha. E, cara, ele só dá um bum pra frente, com a cabeçada no cara. Não perde pra ser a bica do canguru do Johnny Cage. E olha que o Kabal e o Smoke, eles vieram na primeira leva de animais do Mortal Kombat 3, hein? Vamos continuar descendo essa ladeira deliciosa aqui. Antes, agora eu tô batendo meu ombro no chão aqui, porque eu tropecei. Vamos falar da nossa querida Kitana, meus amigos. Olha aí, a nossa princesa, que agora é Imperatriz de Netherrealm. Vai botar pra quebrar no Mortal Kombat 11, pelo menos é o que a gente espera, né? A gente quer uma participação maior da personagem aí. E o que que eles fizeram com ela no Mortal Kombat Trilogy, cara? Pra poder colocar o Animality. Mais uma vez, tirei as crianças da sala, tendo as fortes. A gente sabe que a Kitana é fofinha, que ela é uma pessoa bonita também, agradável de aparência aí, assim como a Jade. Aí eles decidiram transformá-la num coelho, Alanis. Eu não sei porquê. Deve ser porque ela é fofinha. A pior parte do Animality dela, cara, depois dela se transformar num coelhinho, é porque ela vai pra cima dos personagens lá, pra poder atacá-los, né? E no caso dos homens, ela ataca os bagos. É, lá a parte da cenourinha do rapaz. Ela molde a cenourinha do rapaz. Então, como é estranho esse negócio ali, ela fala, não moça, fácil não. Esse coelhinho, cara, ele me lembrou um episódio do Monty Python. Tem um episódio do Monty Python que os caras, eles vão invadir, eu acho que um castelo, alguma coisa assim, e tem um coelhinho que eles têm que vencer, tá ligado? Ela deve ser a Kitana, porque o coelhinho deles é do demônio lá também. E sabe o que que é pior, cara? Voltando até mesmo no Animality da Jade, que ela vira um gatinho, É estranho eles colocarem animais fofinhos pra poder fazer isso com os caras, entendeu? Tipo, atacá-los assim, de forma a destruir, explodir. A gente deixou ele aí porque é um coelhinho, mas eu vou dar o crédito da piada pra ele, porque coelhinho encapetado é engraçado, mas é só isso. Só faltou teus olhinhos vermelhos, aí ia ficar foda pra caramba. Mas agora nós vamos aqui para o nosso querido final, né, Alanius, porque, olha, esse daqui, ele não entrou na parte 1, meus amigos, de sorte. Ele ia entrar na parte 1, e é exatamente por isso que ele tá nessa lista, porque é o fim da dignidade do Human Smoke. O cara tem uma entidade mística dentro dele. E aí, quais são as opções? Vamos lá. Sei lá, transformar ele num demônio, já que fizeram o cabal virar aquele bicho estranho. Transforma ele num cigarro, mano. Pois é. Não é? Numa cigarra, não. O que os caras fizeram, né? Transformaram ele num Sonic. Não, não é num Sonic, porque esse do Smoke é um Pork Pine, do Sonic é um Ad-Hog. Transformar ele num porco espinho que lança uns espinhos explosivos, mano. Deve ter dinamite na ponta, assim, entendeu? Na verdade, o que ele solta ali não são espinhos, são dinamites mesmo e a gente não entendeu. Que bizarro. É muito louco, cara. Porque ele solta uma quantidade infinita de espinhos ali no cara, que não acaba mais. E depois que um monte atinge o cara ali, ele explode. Mas por que que ele explode? Por que que simplesmente não pegou aquele monte de espinhos, ele simplesmente caiu e puf, acabou. Entra na mesma discussão ali do animat da Jade. De ela se transformar num gatinho, né? Ter visto o filme Twister ali e feito o cara rodar aqui num furacão. Aí o Human Smoke, né? Com os espinhos biônicos aí. Pega aí o nosso pior animality da segunda lista. Porque é uma desonra pro Slinkway. Deixa o Sub-Zero ver uma coisa dessa agora. Mas então é isso, meus amigos. Essa foi a nossa lista de 5 piores animalities aí, a parte 2. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa pequena zoeira que a gente fez. Lembrando novamente, meus amigos, isso aqui é uma opinião nossa, entendeu? Isso é uma zoeira. Isso não quer dizer que a gente não goste de Mortal Kombat. Muito pelo contrário. A gente ama demais essa franquia. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo aí agora. Poder comentar aqui embaixo. O que você achou desses animalities, cara? Vocês acharam tão zoados quanto a gente achou? Você tem uma segunda lista um pouco diferente dessa nossa aí? Tirando aquelas que a gente já citou lá na parte 1? Deixa aí embaixo nos comentários. A gente vai adorar conversar sobre isso com vocês aqui. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou do seu 12 molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais. Anamality.